E aí E aí Ah, deu? Meu Deus, derrubou a bola Ah, mas quem vai pegar? Ai, ai, ai Ai, ai, ai ai ah cheira ah 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 que amarrate ai 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 vai lá vai lá vai lá vai lá ai esse povo só fica aí filmando em vez de ajudar vai lá rapaz pegou 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 cara pegou 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 Música Não, 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 não. Vamos lá, caramba! Se ele puxar é cima do quebra!